Em Teoflotone, o comportamento de muitos motociclistas tem preocupado as autoridades de trânsito. É sobre o uso correto do capacete. O acessório pode salvar uma vida. Assim como os motoristas, os motociclistas devem estar atentos às regras de circulação e segurança, como determina o Código de Trânsito Brasileiro. Há quatro meses está em vigor uma resolução do Código de Trânsito Brasileiro que estabelece regras para utilização e fiscalização dos capacetes. A motocicleta é um veículo ágil em um trânsito cada dia mais estrangulado. Em casos de acidentes, os pilotos têm maior risco de lesões. A Polícia Militar está atenta às novas exigências. A Sargento Betânia explica sobre os cinco tipos de capacetes vendidos no mercado, aqueles totalmente fechados ou abertos. Esse tem maior segurança ao condutor. A queixeira é fixa. A gente tem só a viseira móvel. A viseira no padrão cristal, que é o transparente, que é o que o condutor deve utilizar. Capacetes com lentes escuras não podem ser usados durante a noite. As pessoas também podem utilizar a viseira no padrão fumê. Contudo, essa viseira só pode ser utilizada em períodos diurnos, onde há incidência de luz solar. Assim que o dia acaba e a noite chega, esse condutor não pode mais utilizar no padrão fumê, sendo necessário utilizar sempre no padrão cristal, que é esse transparente aqui. No caso de capacetes abertos, a resolução do CONTRAN prevê condições específicas de segurança. Ele é considerado aberto porque ele não tem a queixeira. Ele vai ter só a viseira, também móvel. A gente tem que observar que também existe a posição da junta jugular, que também deve ser mantida sempre travada, logo abaixo do maxilar inferior. Esse modelo aqui, a viseira e a queixeira sobem no momento que a pessoa quiser se identificar. Ele é melhor utilizado para o pessoal que trabalha com motocicletas. Facilita a vida do condutor quando ele quiser chegar em um estabelecimento comercial e se identificar, sem precisar tirar o capacete completamente. Ele não traz uma proteção integral, ele é um pouco mais frágil, né? E ele, sempre que a pessoa estiver conduzindo a motocicleta, ele tem que estar com essa parte abaixada e travada. Pode reparar aqui também que a gente tem a jugular, que é um conjunto, né? E a pessoa precisa estar com isso aqui preso junto ao maxilar. Se a pessoa não utilizar desta maneira, ele vai estar cometendo infração de trânsito. Da mesma maneira, se ele não estiver com a viseira abaixada junto com a queixeira, também é considerada infração de trânsito. No caso de capacete com óculos, o motociclista não pode trocar o dispositivo do fabricante por outro. Por último, a militar alerta para as etiquetas que indicam o tempo de uso e o tamanho do capacete. Conhecidas as regras para uso do capacete, é hora de ir às ruas verificar se eles estão ou não em conformidade com a lei. De acordo com o banco de dados do DETRAN, a Teoflotone tem cerca de 60 mil veículos emplacados. 25 mil são automóveis e 23 mil motocicletas. Na fiscalização dos capacetes, teve quem não foi aprovado. A sargenta elogiou o cuidado dessa piloto. Estamos verificando o capacete dela que está em boas condições. Está em boas condições de uso. A viseira também está em boas condições. Não está arranhada, não está quebrada, nem danificada. O capacete tem os adesivos retrorefletivos, né? Estão também em condições. Nós temos também o selo do imetro, o tamanho do capacete, tudo certinho. E quando a gente abordou, ela estava com a viseira baixa e com a jugular presa. E quando a gente abordou, ela estava com a viseira baixa e com a jugular presa.